Boa tarde galera, Nelson da Valentina Comércio e Importação Esse é o rádio VR1000, o HTUHF analógico e digital Rádio Voyager Smart Trunk VR1000ST Esse rádio, ele fala tanto em analógico quanto digital Ele tem a limpeza de voz digital Tem smartbox Ele tem a comunicação em camadas flexíveis E ele opera tanto em digital quanto em analógico Esse rádio é um dos rádios UHF digitais mais baratos do mercado também E a Valentina Comércio e Importação possui ele à venda por R$ 499 Visite a nossa página www.facebook.com.br E se inscreva no canal para receber as novidades